Música Música Mas o seu nome na minha gente não me derrubou Quase um ano se passou Mas o seu nome na minha gente não me derrubou Música Música Quando você vai embora Minha minha chora Quero te ver Música Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, a polícia mandou parar Dez horas, dez horas Acabou A zoada, bandirubu Os caras não pararam de fazer zoada não, tu é doido Acabou, a polícia mandou parar, deu certo Quem brincou, brincou Quem não brincou, brinca mais nada Música Música Um bujão, um bujão, ó Bujão? Um bujão aqui é respeitado, velho Música É o bujel, aqui não é o bujel É o bujel A bujel tá carregando o paredão Acabou, a polícia mandou acabar A galera vai embora que é difícil O cara botou a moto no meio Toma a mão do carro Bujel, bujel É o bujel Bujel É o bujel Bora, bota pra gerar, menino Bujel Eu vou aditar em cima do quarto Do carro, né É o carro alegórico aí, ó Ligue o carro, como é que tu quer Mandar o porra embora, se tu não liga nem o carro Como é que tu vai tirar o pessoal do meio É de LED É de LED Farol de LED, né Bora, bota pra pegar Não 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 A polícia pega nos caras que tocam Filma aí, João, filma aí, filma Bora, bota pra pegar Bora, menino Bora Vai da frente Vai da frente Fim de festa aqui, não sei pra onde vamos Não sei pra onde vamos Mas nem um monte de bebo aqui É pra lá, tá de porra A mulher que ela escura aí, tu tá tendo foado Olha aí Tomar a moto dele Ó Ó aí, ó Quem é esse louco aí Tu é doido Ó o JF Eu tô pedindo a lei que não pode gravar isso aí, viu Meu pastor E agora Faz ela que eu tô gravando aqui Não pode Tu tá gravando Não, não Tô só mostrando nem o celular pra tu Já veio Na tua casa que eu comprei Azul Não, não vendo com razul não Só tem azul Só tinha azul lá gelado Babalu, aí gostou Só tinha ela Ei Acabou tudo aí Acabou, polícia Ó, até ambulância já tá aí Eita, diabo Acabou, foi tudo agora O pessoal tá indo embora Pegar meu carro pra vazar também Olha o carro assim Entrando aí na garagem O que é esse de rapaz? Rapaz, esses caras ganham tento de massa O que é? Quem é esse daí? Aí, ó Tomando um Só tem flagrante aqui, ó Olha a tela Olha a tela Olha a tela Ah, lá É É Minha vida E montando aí a gambiarra Gambiarra, né? Gambiarra, né? Quantos amperes aqui hoje, gerador desse carro? 120 120 120? 120? Carro da IPET Tá fino o cabo Cabo de 80 Então é doido Internador Ubu Mas aqui não é aquele motor pequenininho, não, né? É 1.6 É 1.6 É o MSI, né? É aqui, ó O nome é que é MSI Aí desligou do outro lado Desligou não Olha o Adema foi ligeiro ali, moço Tá doido Oi Não vou dar mais de ligação Tirou a conta Mas não Levou o carro Eu disse que ele tava com o carro ligado Mas não é geopiado Bora galera Terminou Aqui no centro Acabou a brincadeira E esse vídeo aqui Eu não sei com quantos minutos vai dar Mas Olha se dói na contramão Pega ele, polícia Aí Eu vou fechar o vídeo aqui E pronto Valeu Quem ficou até o final do vídeo Ficou que O vídeo foi top A polícia botou pra todo mundo pra correr Porque eles tão certos Já é 10 horas da noite E Valeu galera Tá humilhando Tá humilhando o cara Não Tá humilhando o cara aí Dizem que o vereador é pai Tá humilhando o John Não Mas não tava bebendo ali O Mark O Mark era tratante Eu sei Vai segurar aí O Mark era O Mark era O Mark era O Mark era humilhando o rapaz Não faz isso não rapaz Seja humilde moleque Que meu vereador perdeu Dina aí O que foi o bagulho Que é que tu Quer ter contra mim Vai fala Vai te botar no grupo Tá no WhatsApp Fala Fala Rodovinho Por ele aqui só que eu compro Pra entender que eu sou padrinho Mal É Por ele aí ó Tô fora Fala brava E a mulher acabou Comigo Eu é Eu é É por causa do voto É por causa de político É Por quê É política É política É 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 Política 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 É não é Fala 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 É Política É É 18 Meu filho 18 O bagulho me abandonou Car de política Car de política 18 O bagulho me abandonou O bagulho me abandonou 40 40 40 121 E o povo vai votar Esse pode confiar 40 121 Todos os bairros vão votar É no chave a cigareira Pra ele continuar 40 121 40 121 E o povo vai votar 40 121 Esse pode confiar 40 121 Todos os bairros vão votar É no chave a cigareira Pra ele continuar Vila João Grês Vila Angélica Vila 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 É 08 cento, mano. É 08 cento. Quem trabalha, trabalha com o povo 40, 121, pra continuar de novo, o povo de Tião vai voltar de novo no feriador. Quem trabalha, trabalha com o povo 40, 121. Deixa a noite para. Estão por aqui, estão para ver, ó. Estão gelando aí. Eu estou com o palo do Valdemar, menino. Estão bem, medido, matreuzinho. Sou doutor de formosa. Pego Patrícia. Estão bem, volta com o 40. Parque de marimá. Joga o bebeira, carina. Mudeira, flores. Parque de marimá. Olha. Marimá. 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 Derruba o boneco, derruba o boneco Vamos derrubar o boneco, meu, meu Filho de rapariga Caio de rapariga Bota o armal do boneco, bota o armal do boneco Bota o armal do boneco, bota o armal do boneco Comecei a jogar God Momentum E aí E aí E aí E aí E aí